Felicidade é ter, prazer e dar alegria, é dar e receber o amor de cada dia, é dar e receber o amor todos os dias. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, né, na nossa baranda, na nossa sala. Vou cantar pra vocês uma música que eu gosto muito, quase, porque realmente foi quase. Só Deus sabe o quanto eu te amei, e o tanto que eu acreditei, que o mundo inteiro era meu. Só Deus sabe o quanto me entreguei, e fiz coisas que nunca pensei, por você e eu. E não vou dizer que me arrependi, por ter vivido tudo o que eu vivi, pois foi bom, foi lindo, foi demais. Se de novo um dia acontecer, de tudo outra vez poder fazer, não me importo de voltar atrás. Você foi o vento forte que bateu, e que mexeu comigo, temporal que desabou, e balançou a minha base. Com você posso dizer, que quase fui feliz, quase. Você foi o vento forte que bateu, e que mexeu comigo, temporal que desabou, e balançou a minha base. Com você posso dizer, que quase fui feliz, quase. Só Deus sabe o quanto eu sofri, vendo o meu mundo se afastar de mim, de repente fugi dos meus pés. Só Deus sabe o quanto eu menti, está tudo bem, não vou fingir, toda a falta que você me faz. E não vou dizer que me arrependi, por ter vivido tudo o que eu vivi, pois foi bom, foi lindo, foi demais. E se de novo um dia acontecer, de tudo outra vez poder fazer, não me importo de voltar atrás. Você foi o vento forte que bateu, e que mexeu comigo, temporal que desabou, e balançou a minha base. Com você posso dizer, que quase fui feliz, quase. 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 Obrigado, obrigado. Boa noite. Boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Vídeo e Televisão. Boa tarde, boa noite também, nossos queridos colegas. Hoje o programa tem como tema do dia tecnologia e espiritualidade. Espiritualidade e tecnologia. Hoje se usa tecnologia em tudo, principalmente nesses tempos de pandemia, de isolamento. O pessoal está usando muito TI, tecnologia de internet. Informação. Tecnologia de informação. Por isso que quase, tudo a ver essa música. Você vê a pessoa, ouve a pessoa, mas quase, porque não é. Não toca. Não é o toque, não é a presença física, tudo virtual. Então, eu gostaria muito de conversar com vocês através da internet, do Facebook, do WhatsApp também, para quem quiser. Vamos conversar hoje sobre tecnologia e espiritualidade. Eu conto com a participação de todos vocês. E eu convidei para o programa de hoje pessoas muito queridas. Meu Deus do céu, nós vamos ter no cantinho mineiro a Sandra. A Sandra que vai falar sobre terra... Terra... Terrários. Terrários. É um assunto que a Margarita... Eu adoro, eu adoro. A Margarita adora, né? Então, nós vamos conversar. É muito interessante, muito interessante. Durante o programa, o pessoal vai mostrar o trabalho que ela faz, que é um trabalho muito bonito, que a gente vai conversar durante todo o programa. Estou recebendo também, também, aqui, a Juliana Valiati. Nossa! Fazia tempo que você não via, né? Eu via, eu estava com saudade, né? Para todo o pessoal, o Silvio Brito, Margarita, todos os queridos convidados. Estou muito feliz. Aliás, você tem um fã, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu, com fã desse, você não precisa ser fã nenhum mais. O Catarino, né? O Catarino, né? O Catarino, um beijo, um grande amigo. Um beijão carinhoso para o Catarino, toda a família. Nossa! O pessoal do Casto Scabereiro, um beijão muito carinhoso a todos vocês. E estou recebendo aqui, com a participação muito especial do Rui, Cleide, né? Cleide, né? O Giovanni Matarazzo, a Célia e Selma. Quanto tempo estou guardando vocês para ver o programa, hein? Moramos, chegamos. Nossa! Olha a gente! Vendo o passo mineiro, sabe? Lento, lento. Vocês estão acompanhando o Daniel, né? Vocês são gêmeas mesmo? Não, do mesmo dia. Não, do mesmo dia. Você sabe que podia ter sido de dias diferentes? Porque nós temos três horas de diferença. Só que uma nasceu às dez da manhã e outra uma da tarde. Se fosse à noite, uma teria nascido às dez horas da noite de um dia e a outra uma da madrugada do outro dia. Que coisa, né? Não queria sair mesmo. E que dia que foi? Dois de novembro, veja. Dois de novembro. Dia dos mortos. Agora, mas nós estamos bem vivos ainda, viu? Vocês só não cantam junto, mas falam juntos também, né? De vez em quando, é. Vocês têm muitas histórias para contar. Gente, olha, aguardem. Porque a Selly Selma, elas têm uma carreira de... Quantos anos já de carreira? Cinquenta. Cinquenta anos de carreira, gente. Tem uma história linda. É preparar um repertório especial para vocês. Avise os amigos aí, os parentes, a família, os conhecidos. Que, olha, elas vão começar cantando o Alpendre da Saudade, né? Que é do João Pacífico. João Pacífico e Edmundo Souto. É, o João Pacífico foi um querido amigo, morava quase que vizinho meu. E esteve aqui no nosso programa. Até um dia, eu preciso ver o Letícia exibir o João Pacífico. Uma participação muito especial que ele fez no nosso programa. E essa música é linda, linda, linda. É uma das músicas que elas escolheram para cantar hoje para vocês. Mas tem uns clássicos aí que elas escolheram. Aguardem, aguardem, daqui a pouco elas vão cantar. Porque elas vão abrir cantando o Alpendre. É? Então vamos lá, meninos. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Selly Selma. João Pacífico, autor da famosa Cabocla Tereza, né? As vezes fico no Alpendre da fazenda Contemplando a vivenda onde eu era tão feliz E bem na frente, num barranco ao pé da estrada Foi passagem de boiada tão pisada e o chão me diz Por que, por que você mudou? Por que se afastou de mim? Eu sou apenas uma estrada Não sou mais pisada E tão abandonada em si Eu sou apenas uma estrada Não sou mais pisada E tão abandonada em si Nossa, que beleza, meu Deus Que coisa linda É, o João Pacífico e o Edmundo, olha Uma parceria até inusitada, né? É, inusitada mesmo Nossa, mas a gente vai conversar muito ainda com a Selly Selma Com a Juliana Valiati Porque agora também eu quero ir com vocês É o nosso quadro Espelho Mágico Que está o maior sucesso Fica todo mundo tentando adivinhar De quem são esses olhos, de quem é esse olhar Vamos lá para o nosso quadro Espelho Mágico, vamos lá Ah, vamos lá, vamos lá, vamos ver Vamos lá, Selly, vamos ver se você adivinha Vamos ver se a Selma adivinha De quem são esses olhos, de quem é esse olhar Olha, nem eu sei, viu? Nem eu sei Parece João Travolta É Homem é Homem é Mulher estaria de estilos É homem É sobrancelha pensada, né? É homem e é brasileiro, hein? Ah, não, não é brasileiro Não é brasileiro? Não é brasileiro? Não é brasileiro Não é brasileiro Não é brasileiro Mas é cantor brasileiro A gente pode falar? A gente pode falar? A gente pode falar? É, pode Dá uma, já uma primeira assim, né? Pode, 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 pode Ator? Não posso falar Eu, sabe por quê? No primeiro bloco Eu dou, geralmente, no máximo duas dicas Não é brasileiro Não é brasileiro Não é brasileiro? É, mas fez a carreira no Brasil É Ah, fez no Brasil Bom, vamos pensando aí Daqui a pouquinho eu vou dar mais dicas Mais dicas pra vocês Porque nós queremos homenageá-lo no final do programa E eu tô recebendo aqui também a Juliana Valiati Juliana, quanto Bom, você tem pouco tempo de carreira, né? Quanto tempo de carreira você tem? Comecei com seis anos de idade Seis anos? É Nossa, quase todo mundo começou com seis anos de idade Eu comecei com seis anos de idade A Célia também Impressionante Quando é criança se já manifesta, né? Ali na infância já manifesta a vocação O que que quer, o ideal, né? É bacana isso Eu fui apaixonada pela música Desde de nova Os meus pais sempre me incentivaram muito O meu pai que me ensinou a cantar Olha Meu pai O nome dele é Jacir, mas é mais conhecido como Teco Sou natural lá do Paraná Da cidade de Marechal, Cândido Rondon Eu cresci no distrito de Marechal, que é Porto Mendes Cidade nova também, né? Marechal Rondon é uma cidade nova Fechal, Cândido Rondon, sim Uma cidade muito bonita lá no oeste do Paraná Mais parte do grande Quatro Pontes, né? Quatro Pontes Sim, que é isso Um abraço, um abraço Beijo, gente Juliana, vamos começar a cantar, então? Vamos 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 mostrar um pouco do teu trabalho Que está muito bonito, né? Por isso que você voltou ao nosso programa Eu estou muito feliz Porque agradou muito Sempre quando você vem aqui, você agrada demais Obrigada Eu fiquei sabendo que você gostou muito da minha música nova Muito boa, forte a música Essa é uma composição do Whitney e do Reginaldo Massa Grandes Compositores Legal Vamos lá ouvir? Então, tiva de show, gente Juliana Valiati Mais um pouco mais de meia hora que eu cheguei em casa Ele foi embora e levou As fotos da gente O cheiro do perfume pela sala e a toalha molhada Me deu a certeza de que ele saiu recentemente Desesperada, eu liguei, liguei, liguei Chama, chamou, não acerteu, chorei, chorei Daí lembrei, meu pai falava que o remédio pra curar a toda raiva é modão Limpão e cachaça Tô com o segredo, cedete, camarco, pra calar com tudo Hoje eu bebo dobrado E me deixou nessa situação Não teve um pingo de consideração Tô com o segredo, cedete, camarco, pra calar com tudo Hoje eu bebo dobrado Se a casa eu caí, me levante, eu não quero saber Corte mais uma e me lembrei no cd Muito bom, hein? Nossa! Muito boa, muito boa a música. Obrigada, boa para a gente dançar. É, já tinha ouvido. E é muita música forte, tem que trabalhar mesmo. Obrigada, eu fico muito feliz. Bom, nós vamos agora à nossa interação com os telespectadores, com o pessoal da internet, os internautas, sobre o nosso tema do dia, que é tecnologia e espiritualidade. E hoje, uma surpresa para você, vamos agradecer. Quem vai interagir com o pessoal, não é só a Clarice que está lá em Nova Iorque, mas a Marisol também, a nossa filha, que está lá em Nova Iorque. As duas vão interagir com o pessoal. Vamos lá! Estamos aqui, diretamente de Nova Iorque, para ler alguns dos recadinhos que os nossos telespectadores... A gente adora recadinhos. ...que estão acompanhando o programa Silvio Brito em Família, mandaram para a gente pelo Facebook, pelo Instagram, sempre do arroba cantor Silvio Brito Oficial. E olha, é muita gente que mandou recadinho. Deixa eu ler um do Facebook? Manda, Marisol. Ah, tem o Marcelo Luzi que falou, a tecnologia nos ajuda a obter informações muito rapidamente, mas nem todos sabem o que fazer com a informação que recebem, tampouco a avaliam. É verdade, com tanto acesso, curadoria é muito importante, e fontes confiáveis. Mas não vamos esquecer das fontes confiáveis, né? É, aqui muita gente mandou, Flavinho, Dani e Danilo Oficial, mandar um beijo para a Sandra, puxa vida. Pessoal super bacana. Hilda, Bernardo, olha, é Dinho, Eri. Nossa, é muita gente que está mandando recadinho. E a gente vai deixar mais alguns para o resto do programa. Então, até o segundo bloco. Legal. Legal, as duas. Muito legal. Mas, no final do programa, nós vamos também ter a oportunidade de exibir mais dois vídeos dos nossos telespectadores. É um quadro novo que a gente criou no programa para que todos vocês pudessem participar, dando sua opinião, fazendo sugestões, enfim, mandando um abraço para quem vocês quiserem. Então, a produção sempre seleciona dois dos muitos vídeos que o pessoal está mandando através do Facebook, da Rede Vida, do meu Facebook também. Enfim, através de todas as mídias para participar do nosso programa. Mas, agora, eu quero ir com vocês até o nosso cantinho mineiro. Margarita, você não quer ir lá comigo, Margarita? Ah, eu vou sim. Mas tem que pôr o teu violão para cá. Então, vamos lá conversar com a Sandra. Para ver aqui o terrário. Eu sou doido, mas você, uai. Eu sou doido, mas você, uai. Oh, meu irmão. Eu adoro isso. Que coisa linda. Nossa, que coisa. Gente, como é que faz um terrário, hein? Eu vou mostrar aqui para você todos os componentes que eu vou usar. A gente usa tudo natural. São todas plantas naturais, elementos naturais, né? Um terrário, ele é como se fosse um ecossistema mesmo, né? E como é que acontece a coisa? Como é que consegue concentrar aqui dentro todo um ecossistema? Porque é difícil. Sim. É como se fosse uma mini florestinha. Funciona da mesma forma, só que em pequena escala, né? Então, como que funciona? A gente planta tudo lá dentro, né? Como eu falei, todas as plantas naturais. E a gente faz a primeira rega. Então, a rega, né? A água que vai, que a planta vai absorver, ela vai transpirar. O vapor da transpiração, junto com o vapor que sai da terra, acaba condensando no vidro. E essas gotinhas de água caem de novo na terra, como se fosse a chuva. É como acontece na terra mesmo, né? Exatamente. É o ciclo da água acontecendo aí dentro. E o que que põe aí dentro? Então, eu trouxe aqui alguns materiais. Então, o que que eu vou fazer primeiro? Eu preciso, é claro, de um vidro, né? De um recipiente transparente pra gente fazer o terrário. E alguns elementos. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar primeiro a camada de drenagem. Então, são as pedrinhas embaixo. E pra que que serve a camada de drenagem? Porque se, por um acaso, eu colocar água demais, essa água fica retida nas pedrinhas embaixo e não se misturam com as raízes das plantas. Não apodrecer a raiz. Isso, exatamente. Nossa. E depois? Então, eu coloco as camadinhas de drenagem, carvão ativado, porque o carvão ativado vai me ajudar a reter, né? Micro-organismos nocivos pras plantas, né? Mal cheiro, né? Que pode acontecer com o acúmulo de muita água, né? Muita umidade lá dentro, pode acontecer de ter um mal cheiro. Então, o carvão ativado vai me ajudar nisso. E essa terra, é uma terra especial? É um substrato preparado pra mudas. Pode ser qualquer um substrato pra mudas. Mas é aquela de terra de humus, essas coisas ou não? Então, essa terra que a gente usa já é terra preparada. Então, já tem adubo, já tem areia, né? Se a pessoa não conseguir encontrar esse substrato preparado, ela mesmo pode preparar em casa. Nossa, você vai explicar isso hoje também? Posso falar agora, se você quiser. Que legal! Então, eu tenho a Jardim, né, pra aprender. Isso, isso. Que bom! Você vai fazer um aqui hoje? Você vai ficar demonstrando aqui, viu? Nossos queridos amigos da Explicadora vão ter oportunidade de acompanhar o trabalho dela aqui. Ela vai preparar tudo isso. E depois, no terceiro bloco, a gente vai voltar aqui pra conversar mais com você, pra você dar uma geral em tudo. Tá bom? Muito obrigado, viu, por enquanto, né? Muito bonito mesmo. Eu te agradeço. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês alguns momentos do nosso novo show. Um show muito bonito, muito alegre, muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Nós estamos viajando com ele por todo o país já, né? E gostaria de convidá-los a assistirem. Esteja contigo, comigo e com todo mundo. Que todos tenham abrigo, amigos e um solo fecundo. É, essa é a nossa nova composição do nosso novo disco, é? Há tanta vida ainda. Ah, e esse, esse é o nosso novo show. Há tanta vida ainda. É um show muito bonito, muito alegre, muito emocionante. Gostaria muito de levar pra sua cidade também. Estão todos convidados e sejam mais uma vez muito bem-vindos. Um beijo carinhoso a todos. Até lá, se Deus quiser. Aplausos 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 É dar e receber Com a mão de cada dia Aplausos 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 Aplausos